Pois é, segunda vez que estou a gravar isto. Só espero que agora eu fique bem. Vamos lá! Sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Gonzo Talks. O meu nome é Gonzo, né? E no que é que consiste esta série para quem não está a par? Vou-vos falar aqui de experiências que eu tive anteriormente, antes de ser um vlogger, né? E vou adicionar algumas imagens e vídeos que foram tirados na altura para complementar aqui um bocadinho e para tornar isto muito mais divertido. Portanto, espero que vocês gostem tanto como eu vou gostar de vos contar. E antes de mais, para vocês já devem ter reparado no início do vídeo, temos intro nova, pois é, estamos a crescer. Também foi a Vicky que fez, eu já tinha referido no vídeo anterior, porque também temos um logótipo e um banner novos, que vocês já devem ter reparado. Por isso, quem precisar de banners, de intros, qualquer coisa que tenha a ver com o design, podem contactar a Vicky, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. E mais uma vez, obrigado Vicky! Então, este primeiro episódio vai ser sobre o quê? Basicamente, o porquê do teu vim para o Reino Unido. E os próximos, talvez, 4, 5 episódios serão sobre as minhas experiências no Reino Unido, até agora. Ou até o momento em que comecei a fazer vlogs, que foi quando fui para Las Palmas, em Erasmus. Vamos começar hoje com a ida para o Reino Unido. Qual foi a razão do teu vim para o Reino Unido? Eu lembro perfeitamente isto. Estava na praia de autocarro com um amigo meu, que é meu vizinho lá em Portugal, e nós estávamos a falar, ele falou-me desta oportunidade, que se podia estudar para o Reino Unido e não se pagava propinas enquanto se estudava, e só isso atraiu-me. Então eu decidi ir a uma feira, em que várias faculdades vão lá, para expor os cursos e tudo mais, onde estariam também universidades do Reino Unido. E eu decidi ir, e realmente vi aqui uma oportunidade incrível, porque eu não pago propinas enquanto estudo, só as vou pagar no final do curso, e só quando receber um X salarial anual. Ou seja, acho que é 27 mil libras por ano. Por isso, mesmo que eu arranje trabalho depois do curso, e esteja a receber menos de 27 mil libras anuais, não vou estar a pagar o curso, estão a perceber? Portanto, eu gostei muito desta opção, porque não tenho aquela perceção de trabalhar imenso para pagar as propinas enquanto estudo, não. Posso estar mais descansado, com uma carga horária mais reduzida, e focar mais nos estudos, e depois, sim, vou pagar mensalmente as propinas. Isso, claramente, foi que me atraiu logo do início, mas também queria vir para aqui, porque, principalmente, há coisas novas, que eu adoro experienciar cenas novas. Queria mudar de ar, queria focar em mim mesmo, tanto a nível académico, como a nível desportivo, e noutras coisas que pudessem aparecer, porque, se vocês sabem, o Reino Unido é uma porta aberta para imensas, imensas áreas, há imensas oportunidades aqui. Mas, claro, há sempre o prestígio de estudar em Inglaterra. Vocês veem, por exemplo, muito nos filmes, que se fala muito de universidades de Cambridge, de Oxford, mas as de Londres, e veem aqueles estudantes todos bonitinhos, com a mesma farda. Não há isso na minha universidade, e não há isso em maior parte das universidades. Eu acho que até acontece mais em colégios e liceus. Mas é sempre um prestígio, e claramente, se eu for para qualquer país com um canudo aqui tirado em Inglaterra, mas as empresas vão olhar para mim e vão pensar, oi, este que é estudado em Inglaterra, calma lá. Então, tudo isso fez com que me atraísse bastante para vir para aqui, para o Reino Unido. Para quem se está a perguntar como é que foi o processo, basicamente eu contratei uma agência para tratar do processo todo por mim. Só lhes enviavam os documentos que eles me pediam, né? E eles tratavam da burocracia toda, com a faculdade daqui, com o governo, e tudo isso. É sim, eu não recomendo. Eu acho que elas até já nem existem, ou estão a acabar por causa do Brexit. Muita coisa mudou para quem quer vir estudar e viver para aqui. Mas, caso ainda existam, eu não recomendo as agências. Isto porquê? É sim, eles ajudam bastante e fazem-vos a papinha toda. E vocês não têm, basicamente, problemas nenhums. E sabem, garantidamente, que conseguem vir para aqui. Porém, eu acho que vocês conseguem fazer tudo isso. Têm mais trabalho, obviamente. Vão ter que pesquisar, obviamente. Mas conseguem poupar mais de metade do que aquilo que eu paguei. Que na altura foi 630 e tal euros. Portanto, eu não acho que compense. Mas pronto, foi assim que tratei do processo. Basicamente, eu não fiz muito. Só lembi os documentos que eles me pediam e eles trataram de tudo. Então, primeiramente, eu vim para aqui em setembro de 2019. Mas eu era suposto ter vindo em setembro de 2018. E porquê é que não vim? Perguntam-me vocês. Porque, basicamente, ainda não tinha o secundário acabado. Faltavam portugueses. Tinha que fazer o exame nacional português. Aquele exame horrível, né? E tinha que tirar 9,5 no mínimo. Que era para passar e para acabar o décimo segundo para poder vir para aqui. Que nota é que eu tirei? 9. E agora vocês dizem. É, Gonçalo, que é zá por meia décima que não passaste. Não, eu digo completamente o contrário. Eu digo. Que sorte que eu tive por não ter essa meia décima. Isto porquê? Porque eu não estava preparado para vir em 2018. Nem financeiramente. Nem a nível de logística. Aliás, eu só tinha decidido vir para a Inglaterra em março de 2018. Ainda nem estava a trabalhar. E só aí é que arranjei um trabalho. E era part-time. Não era bem remunerado. E tinha que pagar àquela agência. Se deu tudo no meu bolso. Então eu não estava nada preparado para vir em 2018. E fico tão agradecido por não ter vindo. E por ter falhado, vá. Porque consegui arranjar um trabalho melhor depois. Juntar mais dinheiro. Tive um 2019 incrível. E um verão de 2019 ainda melhor. Acho que foi o melhor verão da minha vida. Passando para a escolha da faculdade. Como é que eu escolhi a faculdade? Então eu fui à agência. E eu disse. Olha amigos, eu quero turismo. E eles deram várias opções. E eu olhei logo para esta. Para esta minha faculdade. Vi uma foto com um chafari cheio de luz. E pensei. Esta é a faculdade que eu quero ir. Eu na altura nem parecia que estava a escolher a minha próxima faculdade. Parecia que estava a escolher o meu próximo hotel. Onde eu ia ficar. Só pela foto. E disse. Olha, quero esta. Obviamente depois fui ver as características. E tudo me agradou. Desde os cursos que tinha. Os módulos. Eu estou num curso de gestão. E não tenho muita matemática. Que sempre foi um quebra-cabeças para mim. Vi boas críticas. Vi que ajudavam bastante os alunos. Vi que tinha uma boa taxa de empregabilidade. Depois de terminar o curso. Vi que podia fazer Erasmus. E podia fazer um estágio pago. Em qualquer país do mundo. Portanto, não me arrependo nada. Nada da minha escolha. A cidade influenciou a minha escolha? Nada. Eu nem a conhecia. Eu só sabia do clube de futebol daqui. Birmingham. Nem sabia que a série dos Peaky Blinders tinha sido gravada aqui. Eu só pesquisei sobre a cidade. Para aí. Que é uma semana antes de vir. Porque eu sabia nada. Zero. Mas não me arrependo nada. Eu gosto muito da cidade. Para quem não está familiarizado. Esta é a terceira maior cidade em termos de habitantes. Já foi ultrapassada por Manchester. Mas se vocês colocarem o distrito todo. É a segunda maior do Reino Unido. Portanto, basicamente é como se fosse o distrito do Porto. Aqui de Inglaterra. Não vos vou falar muito sobre a cidade agora. Porque quero fazer um vídeo dedicado mesmo à cidade. Mais lá para a frente. Portanto, fiquem atentos. Ora bem. Como é que eu viajei para aqui? Basicamente eu saí de Portugal no dia 7 de setembro de 2019. E acho que eu aqui no dia 9. Como vocês ficam? Ah? Não percebi. Basicamente eu em vez de viajar de avião. Bingo de caminheta. Sim. Louco. Já sei. Mas é. Bingo de caminheta. O que é que vocês dizem? Falaram-se. Oh Gonçalo. Tu és mesmo burro, meu. Do avião era tipo 2 horas e tu decidiste ir de caminheta que demorares 2 dias. Sim, claro. Mas há uma razão para tudo, ok? É que na altura quando eu queria comprar os boos eu já estava muito caros. E eu ia ter que levar malas de 20kg. Porque eu sou um gajo que anda sempre com a casa atrás de mim. E o bobo ia ficar extremamente caro. Então eu me decidi ir de caminheta que foi 90€ de Porto a Londres. E eles não têm limite de bagagem. Eles dizem que têm limite de bagagem, limite de peso. Mas não, não têm. Então basicamente eu levei uma bala de 20kg à frente, outra bala de 20kg atrás, um saco de esporte a tiracolo, o saco de computador a tiracolo também e uma mochila pequenina atrás. Agora pensem, se eu fosse no avião e levasse isso tudo eu ia pagar um balúrdo. Portanto, nem me arrependo, eu fui direto para a viagem de caminheta. Eu vou sempre direto nas viagens, devia um caminheta. Portanto, sempre ir direto ou com poucas horas de sono, que é para dormir lá. E o tempo passa muito mais rápido. Basicamente, parti do Porto, aterrei, acordei em Espanha para comer, aterrei, acordei ali perto dos Pirineus, voltei a aterrar e depois acordei durante a noite em França e depois fui sempre acordado até chegar a Paris. E o que é que aconteceu em Paris? Eu era suposto chegar às 8 da manhã a Paris e apanhar a caminheta das 9 da manhã até Londres. O que é que acontece? Cheguei às 10 da manhã a Paris, ou seja, perdi a caminheta. Então eu depois tinha duas opções. Eu esperava pela caminheta das 2 da tarde, mas tinha que contar que alguém falhasse para eu poder ocupar uma vaga. Ou então reservava o meu lugar para a caminheta das 9 da noite, porque tinha um lugar garantido. E foi isso que eu fiz. Isto porquê? Porque não apetecia estar 4 horas à espera, quando nem sabia se ia ter lugar. Quando sei que 11, 12 horas depois tinha uma caminheta garantida e podia visitar a cidade, entretanto. E foi isso que eu fiz. Deservei a caminheta para as 9 da noite e depois eu estava à procura de um sítio para deixar as minhas malas. Porque nós em Portugal tínhamos nas estações de comboio, nas maiores, aqueles cacifres, onde podemos deixar as coisas no X tempo. E pronto, pagamos uma tarifa. Em Paris, pelo menos na zona onde eu estava, não encontrei nada disso. O que eu encontrei foi tipo empresas que têm acordos com estabelecimentos, em que deixámos lá a mala, pagámos à empresa, depois a empresa dá um X a esse estabelecimento e pronto, fica lá guardado no estabelecimento até voltarmos a pegar nelas. E eu vi este anúncio na internet de um sítio que tinha lá perto, o terminal de caminhetas. Eu não estava no centro de Paris, estava mesmo na periferia, quase a sair de Paris. E vi muitas críticas que diziam, ah, este sítio é muito dubidoso, mas correu tudo bem. Enquanto cheguei não queria acreditar, mas felizmente não tive problemas. E eu acho que assim um bocado dubidoso, será que devo ir para este sítio? E pá, o pessoal diz que não aconteceu nada de mal, mas dizem que é duvidoso. Mas pronto, lá paguei e fui ao sítio para deixar as minhas malas. Quando lá cheguei, eu percebi o porquê das críticas. Então imaginem, aquilo é uma loja que fica, sabem aquela loja que fica assim nas esquinas? Aquelas lojas de indianos, de marroquinos, que vocês entram umas prateleiras cheias de produtos. Prateleiras até ao teto, não é? E depois cheias de produtos, vocês têm medo de tocar, que ainda pode cair um e cair os produtos todos, tipo efeito ominoso. Sabem esse tipo de lojas, mesmo pequeninas, mas pai com mil e quinhentos produtos lá? Pronto, era uma dessas lojas. Eram os donos, eram do Bangladesh. E eu cheguei lá e disse, pronto, em inglês. Disse que queria guardar as minhas malas ali, porque tinha esta reserva. E eles, ah, tudo bem. Traz as malas para aqui e para trás. Então as minhas malas ficaram no barraco dessa mercearia, dessa loja de conveniência. Aquilo era assustador, estava tipo, cheio de uma idade, de bolor. E depois, ele amarrou tudo com uma corda. E aqui é que eu achei estranho, porque ele olha para a minha mala de computador e pergunta. Isto é um computador, é que está aqui? E eu, ah, ok. E dá-me o cartãozinho com o meu número. E eu saí da loja, mas muito desconfiado. Isto porquê? Porque o gajo perguntou-me logo pelo computador. E eu pensei, ui, será que devo deixar aqui as minhas coisas? Fiquei assim, fora da loja, pá, aí uns 3 minutos a pensar. É assim, o computador não era muito bom, mas era o único que eu tinha na altura. Mas pronto, arrisquei e bazei, fui passear. Antes de mais, devo dizer que não gostei muito de Paris. Achei uma cidade cheia, cheia de gente. Suja, barulhenta, com muita gente com ar desconfiado. Nem são os franceses, são os estrangeiros que lá vivem com um ar muito desconfiado. Sempre a tentar impingir coisas, sempre a tentar vender coisas. Mas também dou benefício a dúvida, porque só lá estive um dia. Talhar há mais coisas para ver. E há um lado da cidade melhorzito e eu não o vi. Mas assim, à primeira impressão, não gostei muito. Já para não falar que aquilo é caro para caraças. Eu fui a uma esplanada, meu. Eu normalmente olho para os preços antes de comprar as coisas. Mas eu, pronto, não olhei porque não achei que aquilo fosse caro. Pedi uma Fanta quando fui a pagar 4 euros. Eu fiquei parco e pensei, nunca mais vou cometer o erro de não ver os preços antes de pedir. Lá fui eu, para o centro de Paris, estive lá a ver a torre Eiffel. Até que de repente ouvi logo uns tugas a falar. Diz porquê? Porque eles falam mais alto do que uma batoneira. E depois, em 10 palavras, 5 eram palavrões. E depois estavam a jogar aquilo que para mim é o jogo mais português de sempre. O jogo da malha. Ou o jogo do chinkink. Sei lá como é que vocês estavam na vossa região, mas na minha região, no Porto, é o jogo da malha. Para quem não conhece o jogo, ou para quem não é português, basicamente vocês têm uma peça de ferro, de aço, nem sei o material, assim, redonda. E têm que atirá-la para um pino. E têm que deitar o pino abaixo. Pronto, basicamente aquilo é o bowling dos pobres. Mas acreditem, é mais difícil do que o que parece e é bem vicente, o jogo. Lá estive a passear, a torre Eiffel, o Arco do Triunfo e basei. Outra vez para o estabelecimento para buscar a minha bagagem, porque eu estava super ansioso. Aquela pergou tudo como tudo o nome, deixou nada confortável, admito. Então fui logo lá para a loja, mas felizmente cheguei lá e estava tudo intacto. Tudo no sítio onde eu deixei. Portanto, pá, tive sorte. E lá fui eu outra vez para o terminal das camionetas. Para a minha camionetazinha. Lá fomos para Londres. Passámos no canal da mancha. Vocês no canal da mancha podem ir pelo túnel, ou a camioneta pode entrar num ferry. E vocês vão em alto mar até a Inglaterra. E foi isso que aconteceu. Fui no barquinho, foi a minha primeira vez a andar de barco. Só foi pena ter sido de noite. Não dava muita coisa, mas pronto, não se pode ter tudo, né? Lá cheguei a Inglaterra. Fui até Londres. Depois de Londres apanhei o comboio para Birmingham. E cá cheguei eu às 10 da manhã do dia 9 de setembro. Estou derrota, admito. A primeira coisa que fiz foi chegar ao quarto. Nem arrumei logo as coisas que eu sou. Que eu adoro logo decorar e para tudo no sítio. Aterrei, que eu estava todo partido. Basicamente foi esta a primeira parte da minha experiência no Reino Unido. O planeamento e a ida. E pronto, malta. Foi esta a primeira parte aqui da minha aventura no Reino Unido. O planeamento, a ida, a aventura em Paris. Espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo ficou um bocadinho grandito. Vou tentar reduzir nos próximos. Fiquem atentos aí para as próximas Guns of Talks. Vou continuar a dizer-vos como é que foi a minha aventura. Como é que tem sido a minha aventura aqui no Reino Unido. A nível de trabalho, a nível de esporte, faculdade, festas. Vou falar disso tudo mais para a frente. Deixem o bot se gostam. Não se esqueçam. Subscrevam-se e não forem subscritos. E comentem à vontade. Qualquer pergunta que tenham. Deixem aí que eu posso responder. Ou nos comentários. Ou deixo para um próximo vídeo. E é isso, malta. Espero que que sejam bem. Tudo bom para vocês. Abreus. Tchau. Tchau.